A gente está de volta com um recado para os pais que querem matricular os filhos em escolas da rede municipal e comunitária de Porto Alegre. É que hoje começa o período de matrículas para alunos novos que vão ingressar nas escolas de educação infantil no ano que vem. Os interessados então devem procurar as escolas onde fizeram as inscrições para verificar se foram contemplados. O prazo para as matrículas termina no dia 18 de dezembro, próxima segunda-feira. E o que também está terminando é a disputa que vai fazer um gaúcho subir no palco mais uma vez. Hoje à noite vai ser de expectativa, muita expectativa por causa da semifinal do The Voice Brasil. E todo mundo aqui no estado está na torcida pelo gaúcho Juliano Barreto. Se passar essa fase, ele garante aí, se garante na grande final do reality. O Matheus Marques conversou com o músico que passou os últimos dias aqui em Porto Alegre ao lado da família e dos amigos. Nos últimos dias aqui em Porto Alegre, antes de ir para a semifinal do The Voice Brasil, o Juliano se reuniu com alguns amigos em um bar aqui da cidade. Esses dois aqui são amigos de infância. Eu quero saber como é ver o amigo lá na TV agora realizando um sonho. Sim, eu lembro da primeira vez que a gente assistiu ele no The Voice. Claro, foi a audição às cegas. E no final ele veio me dar um abraço, um abraço nele e falei... Eu lembro como se fosse agora, porque a gente estava aqui nesse mesmo lugar, na verdade, né? Que é um grande orgulho para nós. Agora é outra emoção, né? A gente fica uma torcida como se fosse uma final de campeonato, como de fato acaba sendo, né? E, enfim, feliz por ver o amigo nesse momento tão importante da carreira. Já na primeira apresentação, o Juliano Barreto chamou a atenção dos jurados. Todos queriam o gaúcho no seu time. Foi o início da realização de um sonho para o Juliano, que começou a cantar ainda criança e agora está entre as melhores vozes do Brasil. Além dos amigos de infância, a família também teve um papel fundamental para que ele chegasse longe desse jeito. A tia foi uma das incentivadoras para o Juliano entrar para o mundo da música. Ele foi vendo eu cantar com coros, né? Fazendo canto lírico, ele ia assistir o canto lírico, depois imitava a minha professora, me imitava. Era muito engraçado. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Dá pra levar a tia junto, então, agora, Quinta? Dá pra levar, dá pra levar a tia junto, ela vai estar lá. Ela vai para o palco, né? Ah, não vou, mas eu vou estar lá. Juliana, ó. A torcida da família é pelo Juliano cantor e pelo Juliano parceiro e amigo. Se uma tia serviu de incentivo para a música, ele serviu de incentivo para a outra tia que lutava contra um câncer. Entre um ensaio e outro, o gaúcho se dividia no apoio ao tratamento. E ele me acompanhou no médico, me acompanhou nas sessões, ele levava o microfone, escutava as músicas e ficavam me acompanhando. Entre familiares e amigos, o incentivo de uma fã em especial é ainda maior. A mãe, Enéia. E ela promete dar juntinho dele, dando aquele apoio moral até o último minuto hoje. Vou estar lá, acreditando, até o último minuto. Tem sido assim durante o programa todo com ele, né? Tem sido assim. Ele tem ficado até o último minuto e tem dado certo. É isso aí, Dona Enéia. Todo mundo vai ficar na torcida para que dê tudo certo. O Juliano já está entre as oito vozes mais bonitas do país. E que ele leve o nome do nosso estado para a grande final do The Voice. Já tem um saldo hiper positivo, assim, né? Mas eu acho que é importante pedir o voto da galera, assim, porque agora é o momento que vocês é que decidem, né? O futuro da gente lá. Então, convocar todo mundo para votar, dá para votar várias vezes durante o programa inteiro. Então é isso, é quinta-feira, todo mundo na torcida para tentar chegar nessa final do The Voice. Tá aí, claro que vai estar todo mundo aí nessa noite, na torcida pelo Juliano, né? Mas olha só, antes do The Voice, que tal assistir um belo recital e ainda ajudar na manutenção de um pequeno e simpático espaço cultural aqui de Porto Alegre? Opa, falou em pequeno e simpático espaço cultural. Já estou eu aqui. Ah, Belardo, que saudade de você. Vem cá, dá um abraço. Ah, claro, 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 dá um abraço. Olha que coisa mais querida. Pessoal, vocês lembram do Abelardo? Ele já esteve várias vezes com a gente aqui no Jornal do Almoço. É primo do Látida. Como é que vai o Látida? O Látida agora está meio desativado, assim, anda trabalhando por outras bandas. Gente, o Látida foi aquele cachorrinho que foi, inclusive, apresentador aqui do Jornal do Almoço. Os dois aí são filhos do Mário de Balente, que dá vida a esses bonecos maravilhosos. E hoje, Abelardo, você tem um teatro, é isso? Sim, nós temos um teatro lá no Vila Flores, que é um condomínio de economia criativa. E esse teatro, ultimamente, nós estamos passando por alguma dificuldade. É mesmo? Para manter, assim como vários teatros na cidade estão fechando, não é? Então, a gente está fazendo uma grande campanha, pessoal, estamos fazendo uma grande campanha para salvar o teatro. Então, pedimos a colaboração de todos para manter o teatro. Muito bem, Abelardo. E conta para a gente o que vai acontecer hoje, especificamente, lá para ajudar aí o seu teatro. Bom, vai ter um recital com dois cantores maravilhosos, que é a Geisa, a Geisa Abreu, e também o nosso maravilhoso violinista fantástico também, que vai tocar com ela, que é o Jonathan. Você trouxe os dois hoje aqui para dar uma canjinha aqui no Jornal do Almoço, né? Estou aqui para dar uma palhinha. Que maravilha, que maravilha. E eles vão fazer um recital falando sobre o amor, é isso? Sobre o amor. Ai, o amor. Que vai, assim, desde músicas da Renascença até a Boça Nova. Tá bom, então você podia pedir para eles tocarem de uma vez. O que você acha? O Geisa, o Geisa já está no ponto, hein? Mas vamos, para aí, para aí, mas antes vamos dar o serviço, né? Vamos lembrar, como é que vai ser, então? Os dois vão tocar hoje à noite, lá no Teatro do Abelab, ingressos a 30 reais, tudo beneficente, para o seu teatro, para a manutenção do seu teatro, é isso? Dezenove horas, dezenove horas. Então tá, vamos lá, então. Vamos ouvir a dupla. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim Que nada nesse mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham a você Assim como o oceano Só é belo ao lado Só é belo ao lado